Um motorista foi morto a tiros na MG20, na altura do bairro Ribeiro de Abreu, na região norte da capital. Cinco criminosos entraram dentro do coletivo, e aí, tá vendo a parada da polícia? Pois é, cinco criminosos entraram dentro do coletivo, 41, 55, que liga os bairros São Gabriel a Santa Luzia. E aí eles fizeram uma arrastão entre os passageiros. Vamos ver a reportagem da Fernanda Pena? Coloca pra mim na tela. Ainda muito assustado, o irmão da vítima pediu pra não ser identificado. Ele conta que Elias Pereira dos Santos tinha 33 anos, há pouco mais de um trabalhava para a empresa de transporte. E que após um primeiro assalto ao coletivo que dirigia na mesma região há dois meses, o motorista pediu pra mudar de rota e não passar mais pelo local. Iria mudar, e essa semana ia ser o final, a última semana dele. Tinha dez dias que completaram, foi um adversário, 33 anos de idade, tinha programado férias aí, aí... Só que um outro assalto tirou a vida de Elias na última sexta-feira. Ele dirigia o ônibus da linha 41, 55, da estação São Gabriel para Santa Luzia, quando foi novamente abordado ao passar pela mesma MG 20, na altura do bairro Ribeiro de Abreu. De acordo com a polícia, os cinco criminosos entraram no coletivo. Três deles pularam a roleta, anunciaram o assalto e começaram um arrastão entre os passageiros. Um dos suspeitos voltou até o motorista e atirou contra Elias. Desgovernado, o coletivo atravessou a pista, o canteiro central, e foi parar na contramão. Um dos assaltantes conseguiu pegar o volante e parar o veículo já naquele barranco. Cinco conseguiram fugir a pé em direção a uma vila aqui da região. Fiquei sem chão. Infelizmente, fiquei sem palavras. Imagina como é que está a situação da minha família. Nem dá para contar como é que é uma situação muito falhada. Na mesma noite, dois adolescentes e um homem que assumiu o disparo contra Elias foram entregues por moradores da vila à polícia. A arma caseira usada foi apreendida. Colegas de trabalho do motorista protestaram com um buzinaço. No sábado, uma operação reforçou o policiamento na via e terminou com um foragido da justiça preso. Elias foi enterrado na cidade natal, Padre Paraíso, norte de Minas. Para a família, restou o pedido de que o crime não fique impune. Simplesmente justiça, né, velho? O país nosso está precisando, né? Justiça, né? Aí todo mundo está rodando inseguros. Algum serviço todo mundo está deixando de lado por causa disso aí, né? Você dentro de casa, hoje você está correndo risco de vida. O cara cheio de vidas, cheio de sonhos, entendeu? Trabalhador. Enfim, apareceu esses barras aí que interromperam o sucesso dele. E eu recebi durante o programa Pela Manhã, quando demos essa primeira entrada nesse assunto, dezenas de mensagens de amigos, pessoas que conheciam, inclusive pessoas que utilizavam o transporte na linha que ele fazia, dizendo de quanto era educado, quanto era gentil, quanto era amigo das pessoas que faziam sempre essa linha. E aí, Minas Gerais, eu fico pensando justamente nisso. Quando é que nós vamos punir com rigor bandidos dessa natureza? Quando é que nós vamos cobrar deles a conta alta que é a ausência de um ente querido nosso no dia a dia? Porque por mais rigorosa que seja a sanção aplicada sobre eles por um juiz, eu já mostrei aqui assassinatos proferidos sem nenhuma motivação. E aí eu coloco, tem motivação ao assassinato? Tem. A lei diz que tem. Violenta emoção, injusta ameaça, tudo isso. Mas nesse caso, foi roubo, foi letrocínio. E esses cinco monstros vão ser presos? Vão. Vão ser julgados? Vão. Vão cumprir mais de cinco, seis anos presos? Nem pensar. É o que eu costumo dizer sempre aqui. A perda de um ente querido numa circunstância como essa é um mal, é uma mazela, é um câncer que acompanha não só a gente, mas todos os nossos por muito tempo. Agora, nem metade desse muito tempo vai ser o tempo que esses bandidos vão cumprir de prisão. Daqui a um pouquinho, eles estão na rua de novo, matando novamente pessoas do bem, de bom caráter, como esse rapaz aí. A nossa família alterosa cumprimenta a família de vocês e presta os nossos condolências mais sinceros a todos vocês aí.